Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, que alegria chegar até você, até a sua casa, mais uma semana que se inicia, louvado seja Deus pelo dom da nossa vida, pelo final de semana que tivemos e pela semana que agora inicia, estamos começando o mês de setembro, mês da palavra de Deus gente, mês da Bíblia, como importante pegarmos a palavra de Deus, lemos, rezarmos, meditarmos com a palavra de Deus, como é gostoso a gente pegar os salmos, né, escritos pelo rei Davi, inspirado por Deus, fazer uma boa meditação, deixar que a palavra de Deus nos guie e nos conduza, esse mês é o mês que a igreja pensa, celebra, festeja a palavra de Deus, né, em muitas paróquias a gente vê antes da Santa Missa, a entrada, a procissão de entrada com a Bíblia, né, para a gente proclamar realmente a palavra de Deus, que é luz para os nossos pés, que nos guia, que nos conduz. Também em setembro é o mês da primavera, um tempo novo, uma nova estação, na Canção Nova nós simples falamos que é primavera, é o tempo das surpresas de Deus, Deus que vem nos visitar com coisas boas, surpresas boas, né, tempo de florir, tempo que passou aquele frio da primavera, as folhas secas, né, você está vendo aí um clipe lindo de flores que a produção do Manhã Viva preparou para você, realmente que o seu coração possa florescer nesta manhã e neste tempo. Aqui em Belo Horizonte, de forma especial, tem muitos IPs e a gente vê como os IPs estão floridos, estão lindos, a gente passa pelas ruas e vê essa beleza, que o nosso coração também possa florescer, ter sempre essa esperança que Deus é bom, que Deus cuida de nós, que Deus provê todas as nossas necessidades. Mas hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que muitas vezes nós estamos meio indisposto durante o dia, sem saber como foi a nossa noite de sono, por vezes não dormimos bem à noite, alguma coisa aconteceu, alguma dor, alguma preocupação, mas nós vamos conversar o que fazer quando o sono não vem. E para conversar comigo sobre isso, está aqui o doutor Drusos Pérez Marques, bem-vindo doutor, neurologista, que vai estar nos falando conosco sobre o problema da insônia. Bem-vindo doutor Drusos, que no Manhã Viva. Obrigado, Rosso, obrigado pelo convite, bom dia a todos os telespectadores aí. Bem-vindo, Luciano Mello, psicólogo, bem-vindo Luciano, vai estar também conversando algumas dicas, como lidarmos com esse problema da insônia, bem-vindo Luciano. Isso mesmo, Roselane, bom dia, muito obrigado pelo convite. E aqui na culinária, Adriane Victor, da Cozinha Vitrine, mais uma vez conosco, bem-vindo Adriane. Muito obrigada. Gente, ela vai estar fazendo um mingau de aveia, também um suco de maracujá com banana. Aí nós vamos saber, né, algumas dicas também da alimentação, como é importante também a alimentação, como interfere no nosso sono, tá bom? E eu também estou esperando a sua participação nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba manhaviva e também no nosso facebook.com barra manhaviva. Partilhe conosco como anda o seu sono. Você tem problemas para dormir? Fala aí para nós, partilhe conosco também suas dúvidas em relação a isso, que nós vamos estar conversando aqui com os nossos médicos. Mas vamos chegando aqui na nossa sala de entrevista, já conversando com o Dr. Drusos, Luciano, bom dia. Bom dia. Bem-vindo mais uma vez no Manhã Viva. Obrigado. Eu quero perguntar para vocês, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 40% das pessoas em todo o mundo dormem mal. Agora para vocês dois, dormir é fundamental para o restabelecimento físico e mental de qualquer pessoa? Rosi, é sim, né, gente? É super importante ter uma boa noite de sono, ter um sono reparador, um sono que descansa. Isso é fundamental para a gente conseguir ter um dia a dia adequado, né? Trabalhar, cuidar da família, fazer exercício. Isso, às vezes a gente, como normal é dormir, né? Dormir bem, a gente entende como normal é dormir. A gente não fala, ah, os benefícios de dormir bem. Eu consigo te falar o contrário. Quer dizer, o que são os malefícios de dormir mal, né? Quer dizer, ele fica cansado, rende menos no trabalho, piora a concentração, piora a memória. Então tem vários malefícios aí, além de aumentar risco cardiovascular, né? Que é uma outra coisa bastante séria, né? O indivíduo que não dorme bem, ele tem um risco de doenças cardiovasculares, de AVC, de infarto, que é maior, né? De hipertensão, de diabetes, de ter colesterol alto. Então, é fundamental aí na saúde do ser humano ter uma noite de sono adequada, né? Uma quantidade de sono adequada, quantidade e qualidade, né? As duas coisas são fundamentais, né? Com certeza. É, Luciane. E muitas vezes vamos para a cama com muitas preocupações na cabeça. E o que fazer nesse momento? Para tirar essas preocupações e poder descansar dele. Perfeito, Roselane. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de abrir a minha participação, ressaltando até para que as pessoas possam acompanhar as reflexões, né? Que eu quero partilhar com vocês, que as ideias que eu vou colocar, que eu vou partilhar, elas estão baseadas na psicoterapia cognitivo-comportamental, né? E esta abordagem da psicologia, ela tem, grosso modo, de maneira bem ampassã, ainda que bem superficial, mas para que as pessoas tenham o conhecimento, dois princípios são básicos para essa abordagem. O primeiro é a ideia de que os nossos pensamentos influenciam de maneira decisiva as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, né? O segundo princípio que é básico, que é elementar e indispensável, é justamente a ideia de que os nossos comportamentos, eles podem perfeitamente ser remodelados, eles podem ser modificados, né? E aí, alguns dos motivos pelos quais muitas pessoas têm dormido bastante mal, começa justamente pelo fato de que as pessoas pensam de uma maneira equivocada a respeito do próprio sono, né? Ou seja, a gente vive numa sociedade, a gente vive em tempos em que nós somos levados a correr cada vez mais, nós muitas vezes nos perdemos no que nós poderíamos chamar de um ativismo, né? O pensamento começa a acelerar junto, né? Exato, a gente tem que produzir, tem que produzir, tem que fazer o tempo todo e a gente muitas vezes se esquece de que o investimento no próprio sono é condição básica para que a gente possa fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, não tenha a menor dúvida de que o sono, né? E um sono não necessariamente quantitativo, mas qualitativo é indispensável para o nosso dia a dia. Muito bem. Doutor Drusius, e nós, quanto tempo de sono precisamos para ter um sono de qualidade, para estarmos bem, né? No outro dia. Isso é uma pergunta bastante interessante, Rose, porque assim, a gente não tem claramente quanto de sono que o indivíduo precisa, né? A gente tem um número mágico aí, que é oito horas, né? Mas isso pode variar muito de um indivíduo para o outro, né? Então, um indivíduo, tem gente que dorme seis horas e está bem, tem gente que dorme cinco horas e está bem, tem gente que precisa de nove horas, dez horas, isso varia de pessoa para pessoa. Eu gosto de dar o exemplo do Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores gêneros da humanidade, ele ficava acordado quatro horas, dormia 30 minutos, acordado quatro horas, um padrão de sono totalmente bizarro, né? E foi um dos maiores gêneros da humanidade, assim, então... Muito inteligente, né? É, a coisa é individual, a coisa da quantidade de sono, o que a gente tem, de uma forma geral, é que quanto mais velho é o indivíduo, menos sono ele tem mesmo. As crianças dormem muito mesmo, isso é só observar um neném. É importante para o crescimento da criança. Totalmente, total importância. E à medida que o indivíduo vai envelhecendo, ele acaba dormindo menos mesmo, e isso é fisiológico, isso é normal do envelhecimento, a gente ter o sono mais curto mesmo com o envelhecimento, né? Então, a gente não tem um número absoluto. É importante a gente entender, na verdade, cada pessoa prestar atenção em qual é a quantidade de sono que você precisa para ficar bem, assim, né? Para a gente ficar bem. Então, às vezes, vocês são seis horas, eu sou sete, às vezes o Luciano são nove, isso varia de pessoa para pessoa, né? O que é insônia, né? Qualquer pessoa pode ter insônia? Qualquer pessoa está sujeita a ter insônia, sim. A insônia, é importante diferenciar também, de perder uma noite de sono. Quer dizer, eu tenho uma prova amanhã, eu tenho uma coisa muito importante, você fica ansioso e às vezes não dorme bem, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer indivíduo. E a insônia sendo um problema médico mesmo, com risco de trazer consequências, que aí você precisa de estar tendo sintomas pelo menos há três meses e pelo menos três vezes por semana. Então, a insônia não precisa ser necessariamente, não durmo, ou melhor, se for uma pessoa que não dorme nenhum dia dentro de uma semana, ele não entra no critério de insônia, né? Ele não está com insônia ainda, assim, a gente não consegue falar que ele tem insônia. Um dia é muito pouco para avaliar, né? É pouco. Tem que esperar pelo... É uma doença que a gente espera pelo menos três meses de sintoma para a gente conseguir classificar como tal, né? E junto disso também, né? Quer dizer, como é que eu diferencio, a pessoa dorme seis horas numa noite, como é que eu diferencio se ela está com insônia ou se ele tem um sono pequeno, né? Quer dizer, o indivíduo que fica cansado durante o dia, que perde rendimento no trabalho ou na escola, que perde concentração, esse indivíduo que está dessa forma, ele está com insônia, né? Ele está com insônia. Então, você precisa de ter um prejuízo durante o dia, né? Dessas atividades, para você considerar isso uma insônia, né? Entendi. Ô Luciano, e como, né? Que os problemas, até o estresse do dia a dia, a própria ansiedade, né? Pode atrapalhar na qualidade de sono? É, Roselane, para que a gente possa compreender, né? E responder a essa sua pergunta, é muito importante que a gente tenha em vista o que é o sono em primeiro lugar, né? Ou seja, há algumas pessoas que têm uma tendência a considerarem a vigília, que é o nosso estado em que nós estamos acordados, trabalhando, andando, fazendo tudo que nós fazemos no dia a dia, como sendo uma espécie de um estado contraditório ou oposto ao do sono, né? E, na verdade, do ponto de vista da psicologia, sono e vigília são definidos como estados, não necessariamente opostos, mas complementares da nossa consciência, né? Ou seja, o sono, ele não é um processo inativo, não é? Quer dizer, aliás, ao contrário do que muita gente pensa, quando nós nos deitamos para poder dormir, nós não apertamos um botão do desliga e aí tudo em nós fica completamente paralisado, né? O sono é um processo que é complexo, que envolve uma série de elementos neurobiológicos, fisiológicos e também comportamentais, não é? Então, o que é importante a gente ter em mente é que a pessoa que vai para a cama para dormir é exatamente a mesma pessoa que teve o seu dia a dia de atividades, não é? Então, quando a gente dizia no início que muitas pessoas não dão a devida atenção ao sono, é justamente porque as pessoas imaginam que o nosso dia, propriamente falando, ele deve ter uma prioridade absoluta e que basta com que eu me desligue, propriamente falando, tome o meu banho, me deite e pronto, e acabou. Quer forçar que o sono venha, né? Exato. Ou seja, o nosso sono não pode ser comparado, por exemplo, a você desligar um carro, não é? Então, se eu tive um dia completamente atribulado, se eu tive um dia carregado de preocupações, de desafios, de problemas que eu não dei conta de resolver, se eu vou para a cama, por exemplo, com o meu dia seguinte mal planejado ou sem qualquer tipo de planejamento, eu até posso ir para a cama, mas tudo aquilo que eu vivenciei ao longo do dia continua em estado de alerta, não é? Então, eu diria, talvez até adiantando uma reflexão que virá um pouco adiante, o que fazer para combater a insônia? Eu acho que, acima de tudo, trabalhar de maneira preventiva, não é? Ou seja, a maneira como eu vivo diariamente, a maneira como eu cuido do meu dia a dia e principalmente a maneira como eu penso sobre mim mesmo, sobre a minha realidade, sobre as situações que eu vivencio, sobre o meu futuro, tudo isso vai ser determinante para que eu tenha um bom sono. O meu dia, então, vai dizer da minha noite. Não tenha a menor dúvida, não é? Quer dizer, nós temos que combater o que a gente poderia chamar de uma dualidade mente-corpo, não é? Ou seja, na verdade, nós não podemos separar o nosso estado mental daquilo que nós fazemos utilizando o nosso corpo, não é? Quando a gente diz que sono e vigília são estados complementares de consciência, isso quer dizer que há um processo de continuidade. de tal maneira que o meu estado de vigília influencia no meu sono, o meu sono influencia no meu estado de vigília e assim por diante. E é uma bola de neve, né? Exatamente. E aí um dado que é muito importante, as pessoas dificilmente convivem muito tempo com um problema físico, propriamente falando, não é? É uma dor de dente, é uma dor de cabeça, é uma dor do estômago, é algum tipo de inflamação, infecção, todo mundo corre para buscar um médico, um médico, não é? É verdade. Mas as pessoas nem sempre têm a mesma postura em relação às suas questões emocionais, não é? E quando eu não sou uma pessoa bem resolvida do ponto de vista emocional e psicológico, isso com toda certeza vai repercutir diretamente no meu sono. Vai influenciar em muitas coisas, né? Exato. Doutora Troux, a gente pode dizer também que a insônia é um distúrbio do sono? É, a insônia é um dos distúrbios do sono, né? É importante a gente deixar caracterizado e frisar isso bem para o telespectador aí, porque não necessariamente porque eu não estou dormindo, porque eu não estou tendo um dia bom, estou ficando cansado, tenho sonolência durante o dia, ou minha memória está, meu desempenho de uma forma geral está ruim durante o dia. Estou esquecendo, está dando aquele branco. Isso, insônia é uma das causas disso, né? Mas isso não necessariamente, a dificuldade de dormir é insônia, né? A gente tem várias outras doenças que podem causar um transtorno do sono, a pessoa não tem uma qualidade de sono adequada. Talvez a mais comum, tirando-se insônia, seja a pineia do sono. A pineia do sono é uma dificuldade que a pessoa tem para respirar. A maior parte das vezes a pineia do sono é causada por uma flacidez, uma perda do tônus na musculatura da região glótica, da região da faringe. E na hora que a pessoa vai respirar, faz como se fosse um canudinho muito grosso, que você puxa muito rápido, ele fecha, né? Ele colaba, as vias aéreas colabam e o indivíduo não consegue respirar direito. Você imagina você passar a noite inteira sem respirar direito. Quer dizer, não tem como você render nada durante o dia, né? E é interessante isso aí porque os tratamentos são diferentes. Os tratamentos são diferentes. A gente tem a pineia do sono é um tratamento, a insônia é outro tratamento. Às vezes uma doença que a gente tem até um nome curioso, que é a síndrome das pernas inquietas. É um outro tratamento que a pessoa, toda vez que ela vai ficando com sono, ela dá uma vontade de movimentar as pernas e aí isso atrapalha de dormir, né? Existem outros comportamentos, outros transtornos que a gente chama de transtorno de comportamento de sono REM, que é uma doença que o indivíduo, a hora que ele entra no sono, a gente, a grosso modo, a gente pode dividir o sono entre sono não REM e sono REM. Sono não REM é um sono, você vai aprofundando cada vez mais o sono, até um sono profundo. E o sono REM é um sono onde a pessoa está sonhando, é a hora que você sonha. Então, quando a gente está sonhando, a gente tem um movimento dos olhos para um lado e para o outro e é aí que vem esse nome de REM, que é do inglês, que é Wrap the Eye Movement. Porque é o movimento rápido dos olhos. E nesse momento, às vezes, a gente relaxa o corpo. A pessoa que tem esse transtorno de comportamento de sono REM, ele às vezes bate, chuta. O que ele está sonhando, ele está fazendo na cama ali. É, ou na situação... Aí no outro dia, agora bem cansado. E, eventualmente, o companheiro também, né? Então, às vezes... Lá se derruba da cama. Acontece, às vezes, de cair da cama. Acontece de cair da cama e ter, às vezes, uma coisa séria. Por que cair da cama? Então, é importante a gente ter o diagnóstico do que está acontecendo no sono, né? Assim, por que que não estou dormindo, né? Porque isso é que vai determinar o melhor tratamento, né? Bom, vamos para o nosso intervalo e já, já voltamos a falar sobre a insônia, gente. E atenção, hein? Os cuidados que devemos ter para combatê-la. Até já. Mãe é viva de volta. Hoje estamos falando sobre insônia. Os cuidados, o que devemos fazer para combatê-la. No início do programa, eu falei do mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. E como a Canção Nova quer que você tenha acesso à Palavra de Deus, estamos com uma promoção, hein, gente? Nesse mês de setembro, a Bíblia está com 10% mais barata, viu? Então, atenção, essa Bíblia linda que você viu aqui do Mãe é Viva, que você está vendo, está em promoção na nossa loja, loja.cancionova.com Ou também nas nossas lojas físicas. Você que é aqui de Belo Horizonte, região, pode vir aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, bairro Jaraguá, e ter, e ver aqui na nossa loja. Também conhecer aqui o nosso espaço do Mãe é Viva, vai ser uma alegria recebê-lo. Então, aproveite esse mês, mês da Palavra de Deus, vamos rezar com a Palavra de Deus, que é muito necessário. Bom, mas nós vamos agora acompanhar algumas dicas de como ter uma boa noite de sono. Vamos acompanhar. Vamos lá. Não coma muito e evite cafeína pelo menos 4 horas antes de ir para a cama. Segunda dica, se não dormir em 30 minutos, levante-se e procure por uma atividade relaxante. Terceira dica, evite fazer anotações, ler ou assistir TV na cama. Tome um banho morno, tente relaxar e evite pensamentos desagradáveis. Bom, essas dicas, nós vamos conversar um pouquinho sobre elas, né? Não coma muito e evite cafeína pelo menos 4 horas antes de ir para a cama. O que vocês dizem sobre isso? Essas dicas, de maneira geral, elas fazem parte do que nós poderíamos chamar de higiene do sono. Quando nós falamos em higiene do sono, nós estamos nos referindo àqueles comportamentos que são indispensáveis justamente para que a gente tenha um sono de qualidade. Um ponto que, a meu ver, é muito importante que a gente destaque é que alguns comportamentos ou alguns procedimentos ou mesmo algumas técnicas podem surtir efeito para algumas pessoas e para outras pode ter um efeito completamente contrário ou maléfico. Exemplo, há algumas técnicas de relaxamento que são extremamente adequadas para algumas pessoas. Para outras pessoas, não surte o menor efeito. Algumas pessoas se dão muito bem, por exemplo, com o se deitar e colocar, por exemplo, uma música suave. Outras pessoas precisam de um silêncio absoluto. E o quarto totalmente escuro, né? Exato. Algumas pessoas, por exemplo, quando começam a ler, quer dizer, duas páginas depois o sono já vem. Eu sou uma delas. Pois é, a gente estava conversando aqui em off. Outras pessoas, ao contrário, como o Druso estava falando, quer dizer, se elas começam a ler, elas se sentem excitadas, presas pela leitura, enfim. Então, é muito importante a gente perceber que há sempre algumas indicações, mas que necessariamente não quer dizer que elas vão fazer o mesmo efeito para todas as pessoas. O fundamental de a gente perceber quando a gente fala em algumas dicas é a gente estar atento para o fato de que ir dormir deve ser encarado como um processo a ser executado. E isso não é muito difícil da gente perceber no dia a dia. Se você entra, por exemplo, em uma igreja, automaticamente a sua mente, ela já traz para você que determinados comportamentos ali são adequados e outros não. Se você entra, por exemplo, num estúdio de um programa de televisão, automaticamente você já vai se preparando para aquilo que vai acontecer. Então, quando a gente vai se deitar, é importante que a gente tenha um ritual de preparação, que é uma forma justamente de o seu cérebro, a sua mente, perceber que está na hora de você ir se deitar para poder dormir. Se você acaba de assistir, por exemplo, a um filme de ação, apaga a luz, desliga a televisão e dorme, quer dizer, você exige da sua mente, do seu organismo, do seu cérebro, uma mudança muito brusca para a qual ele não está preparado. Aí vai demorar, né? Então, daí a vantagem e a importância de a gente ter realmente alguns procedimentos que são indispensáveis para que o sono tenha uma boa qualidade. Vamos, então, mais dicas. Faça atividade física mais cedo, pelo menos três horas antes de dormir. Escureça todo o quarto, o ambiente sem luz nos ajuda a descansar melhor. Opte por refeições leves antes de dormir, evitando carne vermelha e frituras. Aprenda a dominar o estresse. Agitação prejudica o sono. Então, assim, é interessante, né, doutor Drusos, como que a alimentação, como aqui nós falamos antes, né, não fazer uma alimentação pesada, e como a carne e a fritura interferem no nosso sono. Por que que isso acontece? A gente deve tentar. Na verdade, hábitos de vidas mais saudáveis, como um todo, de uma forma geral, ajudam muito no sono, né? Então, pode ver que nessa parte aqui, a primeira coisa é exercício físico, né? Exercício físico, é claro, se você fizer exercício físico dez minutos antes de dormir, como o Luciano está falando, você vai estar excitado com o exercício, você não vai conseguir dormir adequadamente. Mas se você fizer exercício físico durante o dia, isso contribui muito para o sono. A questão da refeição, que você tinha falado, né? As refeições, a gente deve evitar sempre alimentos que têm cafeína mesmo, né? Café, chamate, Coca-Cola, né? No período da noite, assim. Tem gente que perde o sono quando toma um café, mas tem gente que não perde o sono, né? Tem gente que não perde. Por que que isso acontece? É uma variação individual, a cafeína é uma substância química que ela tem efeitos no corpo do ser humano. Tem gente que é mais suscetível e tem gente que é menos suscetível, assim como qualquer outra substância química, né? Então, é muito uma variação individual. Tem gente que toma uma dose de café mesmo e realmente não dorme. Outras pessoas falam, eu bebo para dormir café, que não faz diferença de dormir. Realmente é verdade, não faz mesmo. Existe uma variação individual. Refeições muito grandes também, muito gordurosas, elas atrapalham o sono também. Você tem um... Um peso, né? É, você tem que fazer a digestão daquilo, né? Então, aquilo ali, isso é um processo a mais que o seu corpo vai precisar e isso acaba te atrapalhando. É interessante que a coisa do ambiente também, que eu acho importante, é porque a gente só considera insônia também se a pessoa está com um ambiente adequado para dormir. Ou seja, não pode ser muito brulhento, não pode ser muito claro, não pode ser muito quente ou muito frio, não pode ter pernilongo. Às vezes o parceiro, o companheiro que ronca. Assim, é complicado você falar que tem insônia, sendo que o acompanhante da pessoa, o marido ou a esposa, ronca muito alto. Não tem jeito de dormir com alguém roncando, né? É, assim, é bastante difícil. Tem que resolver ou sair do quarto. É, tem que ter uma estratégia para isso aí, porque realmente, a gente como médico, é bastante desconfortável para a gente passar uma medicação para dormir para uma pessoa que o problema é o companheiro que ronca, né? O negócio assim, não é o ideal, né? Precisa resolver os problemas externos, né? É, a gente tenta sempre, essa coisa da higiene do sono, é se preparar o ambiente para dormir, que isso aí são medidas não farmacológicas, né? Você não precisa entrar com medicamento, não tem custo, na maior parte das vezes não tem efeito lateral nenhum, inclusive fazer bem. Quer dizer, passa a fazer exercício físico. Isso, além do benefício para o sono, tem outros benefícios para o dia a dia, inclusive para daqui a anos o exercício físico que você faz agora, né? Então, tem a importância. A higiene do sono talvez seja o pilar do tratamento, o principal pilar do tratamento da insônia é a higiene do sono, né? A gente conseguir realizar essas medidas todas que... É aquela coisa que a vovó falava, né? Você não pode agitar as crianças, você dá um chazinho, um chazinho para acalmar, você conta uma historinha, aí depois quando está com muito sono, você vai e leva para a cama para dormir. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Brinca bastante durante o dia, né? Ou faz atividades durante o dia, né? Você consegue ter uma qualidade de sono melhor. Falando em chá, vamos para a cozinha para a gente também saborear um chá, conversar com a Adriane sobre a questão da alimentação, né, Adriane? Bem-vinda no Manhã Viva. Sejam bem-vindos. Mais uma vez aqui. E nós estávamos falando, né? Tudo bom? Sobre a questão da alimentação, né? O chazinho da vovó, que nós somos desses cuidados, a fritura, né? Não comer comida pesada à noite, né, Adriane? E o que você trouxe hoje para nós? Então, as coisas que eu trouxe, coisas que a gente já ouviu falar muito dos nossos avós em casa, né? E que são coisas importantes para a gente criar todo esse processo de acalmar, de começar a preparar que vai dormir, né? Então, o chazinho é muito comum. Vou até servir um chazinho para vocês aqui. E o legal, quem tiver a oportunidade de fazer, por exemplo, um chá, eu trouxe aqui um chá de amora, que é muito bom também para o sono, né? Às vezes a pessoa tem em casa, pode fazer com a folha, né, da amora, é muito bom, serve para várias coisas, inclusive para o relaxamento. E só o fato de ter uma coisa quentinha já vai... Já aquece o estômago, já vai acalmando, né? Eu tenho aqui um de camomila, cidreira e maracujá, que também são três ingredientes que vão relaxando, né? Não tem como ter insônia, né? Com esses componentes. Pois é. Dormir assim fica mais fácil, né? Esse outro aqui é de amora com baunilha. Ai, que delícia. Amora com baunilha. Só que, olha, a gente vai tomar esse chazinho, mas depois a gente tem que continuar trabalhando. O dia está só começando, né? O dia está só começando. A gente vai ter que, olha, e o legal é que, tipo assim, à noite, né, pode reunir a família, tomar um chazinho, enquanto isso vai conversando, já vai diminuindo, né? Que eu sempre fiz com... Tomar bolachinha junto. Com os meus filhos que eu vejo que é tipo, igual você falou, tipo um ritual. Aí eu já chamava, desde pequenininho, vamos fazer uma oração para a gente dormir. Aí a criança já vai associando, ela está na hora de dormir, né? Vamos agradecer o dia, os bons sentimentos, igual vocês falaram, né? De a gente estar pensando coisas boas, né? Não levar para a cama os problemas do dia, né? E aí, então nós temos aqui o chazinho de maracujá, né? Com cidreira. Você pode tomar um chazinho? Esse de amora. Obrigada. Eu vou experimentar esse de amora, tá? A gente tem que ir acostumando, né? Vou experimentar esse de abora. Cuidado que pode estar um pouquinho quente. Nossa, que delícia. Muito bom. Não é bom? Chá de amora. A gente não tem muito hábito de estar tomando um chazinho, né? E é tão bom para a gente ir relaxando, né? Aí no terceiro bloco, depois eu vou ensinar, né? Um mingauzinho também, que é quentinho, uma coisa leve de aveia, né? Um suco de maracujá, que também é muito bom. Outra coisa que eu não trouxe, que as pessoas sempre falam e que a gente sente também, se a gente comer bastante, que é alface, né? Você pode comer tanto na salada... Tem efeitos calmantes, né? É, então isso contribui bastante, né? São os efeitos relaxantes, né? Uma outra coisa que eu acho importante, quando você está tomando um chazinho, por exemplo, você pode respirar, você vai acalmando o seu corpo, né? A respiração é uma coisa tão simples que às vezes a gente esquece, a gente vai naquela correria do dia a dia, né? São técnicas de relaxamento. É, relaxamento. A respiração diafragmática, por exemplo, é uma delas. Uma coisa tão simples que rapidinho você vai se acalmando, você vai... Vai dando um soninho gostoso. Gente, nós vamos para o nosso intervalo, a gente continua aqui tomando um chazinho. E já, já nós vamos voltar a conversar sobre a insônia e como combatê-la no nosso dia a dia. Até já! Manhã Viva de volta, hoje estamos falando sobre a insônia e como combatê-la, né? Nós já estivemos conversando com o Dr. Drusos, com o Luciano, que nos explicaram o que é insônia, por que ela acontece, como combatê-la. Mas uma forma também, gente, é a alimentação. Aliás, a alimentação interfere em muita coisa na nossa vida, não é verdade? É verdade, principalmente quando vamos, já estamos preparando para irmos para a cama. Esse momento muito importante que nós precisamos... Muita gente até evita, né? Ai, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, porque... Gente, mas o sono é o santo remédio. Deus já fez tudo certo, né? Não precisamos querer fazer as coisas do nosso jeito, porque o correto já está certo. Precisamos deste tempo para o nosso descanso. E nós já tomamos o nosso chazinho, né? De camomila. Muito bom. Eles falaram que nem vão conseguir atender hoje os pacientes. Vamos ter que dormir um pouquinho antes para o hospital, né, doutor? Não sei o que eu vou fazer, não. Eu estou pensando aqui, preocupado com isso. Vai ter que desmarcar as pacientes. O chazinho estava bom demais, né? Pois é, gente. Então, agora a gente vai aprender a fazer um mingau de aveia, né? Sim. E também um suco de maracujá com banana, gente. Olha que delícia. O que você vai precisar, Adri? Então, nós vamos começar com o mingau de aveia. A aveia também tem a propriedade relaxante que você, no seu corpo, você já vai acalmando, né? Essa frutinha aqui, que é a goji berry, também é uma frutinha reconfortante. Então, aqui nós temos uma xícara de aveia, meia xícara de goji berry, um quarto de xícara de gergelim negro. E esse gergelim é escurinho. É, escurinho. Só conheci o branquinho. Uma colherzinha de canela em pó. Aqui eu tenho o açúcar mascavo, mas se você quiser, não precisa colocar ou pode adoçar no final com mel. Sim. Temos a semente de girassol, também meia xícara. E o leite, que o leite, ele também é um relaxante. A calma também. A calma. Você vê que dá uma mamadeira para o neném, ele já vai querer dormir. E aí, como o pessoal, muita gente contra lactose, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje eu trouxe o leite de arroz, que também dá o mesmo efeito. Mas em casa as pessoas podem usar o leite de vaca também, né? O primeiro passo... Isso daqui é? Isso é manteiga. Uma manteiga também que você vai colocar... É manteiga guia, só um pouquinho. Eu vou colocar todos os ingredientes aqui nessa... É interessante uma coisa que você me falou, né, Adriane? A gojibéu e ela é da família da pimenta malagueta. Olha! Da jurubéba. Interessante, gente. Vou deixar aqui que a gente vai torrar um pouquinho esses ingredientes. Hum, vai tomar antes de fazer. Que dá uma crocância, dá um contraste e fica bem legal. Nossa, gente, que chique! E aí a gente vai deixar aqui um pouquinho. Esse mingau vai ficar bem diferente daquele bem tradicional que a gente está acostumado, né? Isso. E pode... Que ferve o leite e depois já vai pondo a aveia. Pode colocar aveia em flocos maiores também. Essa aveia, no caso, eu encontrei ela sem glúten. Pra quem tiver algum problema com glúten, né? Mas você pode pôr a aveia comum também. Certo. Eu vou deixar aqui um pouquinho pra dar uma torradinha. Enquanto isso, eu vou adiantar aqui o nosso suco. Vai bater o suco. O suco você vai usar quantas bananas? Duas bananas. A banana tá meio congelada, né? É, pra ficar bem geladinha. Duas bananas. E aí aqui eu já processei, bati a polpa, né, do maracujá e coei, tá? Um maracujá e duas bananas. Fica bem grossinho o suco, né? Fica bem consistente. Tipo uma vitamina mesmo. É, e vou colocar também um pouco, um copo de água. E não precisa... Quantos maracujá você usou aí mesmo? Um. Um maracujá. Não precisa de colocar açúcar. A banana, ela já é bem docinha. Deixa eu experimentar. Aí nem precisa de adoção. Deixa eu ver. Aí nem precisa colocar açúcar. Muito bom. Hum, e fica uma cor legal. A banana, ela... Vou passar aqui para os meus convidados também experimentarem hoje. Eu tô dizendo, a gente não vai trabalhar hoje, né? É, suco de maracujá, sim. Com banana. Depois do chá, né? Eu vou provar um pouquinho, Adriane. Com certeza. Esse suco é diferente. Geralmente a gente tá acostumado a fazer só o maracujá e a água, né? Aí tem que pôr bastante açúcar. Muito bom. Fica bom. Fica uma vitamina, né? A banana doça, né? Fica muito bom. Aí agora eu vou... É bom tomar esse suco antes de deitar, doutor? Ah, ajuda, né? Ajuda. Vou colocar aqui um pouquinho. Vocês podem tomar tudo, viu, gente? Perfeito. Fica à vontade. Não duvide. Pois é, vou ter que arrumar uma caminha aí, gente, daqui a pouco, porque senão a semana só tá começando e o dia também. Aí agora aqui o processo é só dar uma torradinha mesmo. Eu coloquei o açúcar agora. E a canela. É. Colocou um pouquinho da manteiga, mas nem precisa. Gente, que bacana. Olha, essa... E aí é... Essa é boa, gente. Dá uma torradinha na veia. É. Né? Antes... Tem a semente de girassol. Girassol. Quem quiser colocar também chia, pode colocar. Pode. Linhaça. Porque tem gente que gosta de misturar essas coisas no mingau, né? Isso. Hum! Fica uma cor diferente, né? Fica mais marronzinho. Olha. Fica bem gostoso. E agora dá a engrossadinha. Porque aí a gente vai estar hidratando aqui o goji, né? Goji Belk. Uhum. Fica numa cor de chocolate. E dá um... Hum! Que delícia, hein? Um contraste bem legal aqui das cores, né? Aí todo mundo fala assim, nossa, tô comendo mingau de aveia de chocolate. É. Tá enganado. E aí é só aquecer. Eu vou servir na vasilhinha menor, pra vocês não terem que comer tanto, que senão vocês vão... Não vão trabalhar realmente, né? Vocês não vão nem dormir hoje. Aí eu vou pôr aqui, né? Nem dormir, nem almoçar. Preparando pra dormir, né? É. Sim. E nós falamos também, né? Ali, algumas dicas, né? Da questão de evitar o estresse, o pensamento, né? Como que isso, Luciano, interfere no nosso sono? É. Os pensamentos negativos, né? Sim, essa é uma dica importante, Roselane, mas que ela precisa ser bem compreendida pra que ela, na verdade, não nos faça um efeito contrário, né? De fato, é importante que se evite pensamentos desagradáveis quando a gente quer dormir, no sentido de que a gente precisa também... a gente não pode ser refém dos nossos pensamentos, não é? Então, eu tenho que pensar que, inclusive, se naquele momento eu me dedicar ao sono, eu vou estar, inclusive, melhor preparado no dia seguinte até pra poder enfrentar os problemas. Mas, por outro lado, evitar os pensamentos desagradáveis não pode ser utilizado no nosso dia a dia, considerando, inclusive, que um dos princípios básicos da psicoterapia comportamental ou cognitivo comportamental é justamente o fato de que todas as vezes em que a gente foge ou se esquiva, quando a gente evita aquilo que é pra nós um estímulo aversivo, este estímulo aversivo tende a ganhar força em relação a gente, trocando em miúdos numa linguagem popular. Todas as vezes em que eu fugir propriamente falando, eu evitar entrar em contato com aquilo que é um problema, é como se eu estivesse apenas colocando a poeira debaixo do tapete. Ele vai voltar pior. Não tenha a menor dúvida, não é? Então, esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas acabam tornando a sua insônia um processo crônico, não é? Ou seja, quando a gente não está bem com a gente mesmo, quando a gente se conhece pouco, quando a gente vai apenas empurrando com a barriga, se você me dá licença pra uma gíria, um ditado popular, quer dizer, aquilo que precisa ser solucionado na vida da gente, a gente passa a ter mais problema com aquilo, não é? Então, evitar no momento de dormir, perfeito. Olha, agora não é hora de pensar nisso. Amanhã eu resolvo. O que foi possível fazer hoje foi feito, não é? Aquilo que não foi possível, amanhã eu retomo. Mas é importante que amanhã eu retome mesmo, não é? Ou seja, é isso que traz uma coisa curiosa. O conceito de saúde mental atualmente não pode ser encarado apenas considerando a presença ou a ausência de um transtorno mental, propriamente falando, não é? Há muitas pessoas que estão com o nível de saúde mental muito aquém daquilo que merecem e deveriam, não é? Então, o doente mental não é apenas aquele que é o esquizofrênico ou aquele que é o depressivo, mas essa é uma pergunta importante para ser feita, não é? Quer dizer, qual tem sido o meu nível de saúde mental atualmente, não é? E isso interfere diretamente no nosso sono. O que eu estou permitindo também entrar na minha mente, não é? Não tenha dúvida, não é? Isso interfere muito. Diretamente. Doutor Drouzes, quando a pessoa chega com um quadro realmente de insônia, qual é o tipo de tratamento que é feito? A gente, um indivíduo que tem um insônia, a gente foi para o consultório, a gente diagnosticou, isso é insônia, não é outro transtorno do sono. Então, a primeira coisa é a gente instituir a higiene do sono, né? Que são essas várias medidas que a gente já descreveu algumas aqui, para melhorar a qualidade do sono dele. Isso não tendo resultado, a gente pode utilizar um indutor do sono e, idealmente, esses indutores do sono, a gente usa isso por um tempo definido. Às vezes, infelizmente, a gente encontra algumas pessoas em consultório que estão usando medicamentos do tipo clonazepam, lexobromazepam, alprazolam, diazepam, esses medicamentos são indutores do sono há 20 anos, 30 anos. Isso não é o ideal. O ideal é que você use os medicamentos indutores do sono. A gente tem várias classes de medicamentos, não são só esses medicamentos que eu citei, são os bens diazepínicos, que são os mais comumente usados, né? Mas a gente não precisa de usar só bens diazepínicos, tem várias outras classes de medicamentos, incluindo os medicamentos que não causam dependência, né, para o sono, e a gente usa isso por um tempo determinado. A gente trata, a pessoa melhora a qualidade de vida, corre atrás de solucionar o que está causando a insônia, né? E aí, em determinado momento, a gente faz um processo de retirada da medicação, né? A gente não passa um remédio para a insônia com o objetivo da pessoa usar aquilo ali 20 anos, né? Não, não deve ser feito dessa forma, né? Isso também vira uma dependência, né? E, às vezes, psíquica também, a pessoa começa a achar que não tem jeito de viver sem aquele remédio mais, né? Então, é importante a gente ter um diagnóstico médico correto e ter um acompanhamento também nesses casos de insônia. Como é importante também, né? O psicólogo para ajudar a pessoa a tratar a causa dessa insônia. É, uma confusão que muito comumente as pessoas acabam fazendo, realizando, é esperar ou da terapia ou da medicação que elas solucionem por completo o problema, né? Então, por exemplo, nem todas as pessoas que fazem terapia necessitam de medicação. Mas, dificilmente, alguém que chegou ao ponto de precisar de uma medicação pode dispensar o processo terapêutico, né? A medicação, ela atua no que nós chamamos de sintomas. Agora, o que ajuda o indivíduo a elaborar, a compreender o motivo, a causa existencial daquilo que ele está enfrentando é a terapia, não é a medicação, né? E é muito importante a gente observar isso porque há duas tendências muito fortes atualmente. Uma que é a patologização, né? Então, como a gente vive numa sociedade que é extremamente hedonista e que prega que a gente tem que estar pleno, a gente tem que estar feliz e saciado o tempo inteiro, a pessoa ficou triste e faleceu alguém, estou depressivo, né? E a outra tendência é a medicalização, né? Então, me dá um remedinho aí porque o remédio é mais rápido, ele faz um efeito instantâneo, o remédio não vai me desinstalar, né? Quer dizer, não me obriga a pensar sobre aquilo que na minha vida precisa ser mudado. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade para viver de forma mais saudável porque ela não consegue enfrentar o que precisa ser enfrentado. Nossa, olha gente, isso é muito importante, é uma dica muito importante, não é verdade? Mas vamos agora provar aqui o nosso mingau. Eu separei aqui para vocês degustarem, se quiserem, deixa eu levar aqui. Pode colocar mais um pouquinho de leite para ficar mais fluido, né? Eu estou dizendo, gente, tem gente que vai dormir cedo hoje. Obrigado. Então, gente, são dicas que nós estamos dando aqui, ó, esse mingauzinho delicioso, gente, que realmente parece um chocolate. É. Eu vou provar também esse mingauzinho. Mais do que as dicas desses alimentos, né, que são relaxantes, naturais, né, que é importante, tem que lembrar de não comer muito mesmo, igual já foi falado, antes de dormir. Porque tudo que incomoda no seu corpo ali durante o sono vai te acordar, né? Então, é importante se preparar para o sono, ter uma alimentação saudável, atividade física. Não comer muito tarde. Não comer muito tarde. As pessoas que têm refluxo, evitar esses alimentos que causam refluxo, né? Então, tudo isso contribui, né, para o sono. Pegar a noite, fazer uma salada, né, uma salada bonita, com bastante verdura, com bastante legumes. Põe um atum, né, que o atum também tem ômega 3, né, que dá aquela sensação relaxante, calmante, né? Então, como nós falamos, são dicas, são comportamentos que influenciam muito no nosso sono, viu gente? Então, espero que você tenha anotado tudo direitinho, se você está passando por esses problemas. Então, olha, siga as instruções. Se não resolver, procure um médico, ele vai te ajudar. E tente resolver as situações interiores, né? Fundamental. O que está causando a sua perda de sono. Quero agradecer, doutor Drusos, muito obrigada pela sua presença, por todas as dicas, todas as instruções. Bem-vindo aqui no Manhã Viva. Obrigado você pelo convite, Rose. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria só deixar de mensagem final aí para o pessoal. A gente tenta sempre medidas não farmacológicas no tratamento, né? E é fundamental, a gente, quer dizer, a gente está com o dia a dia não está bem, está ficando muito cansado, está com um distúrbio para dormir. É importante ter uma avaliação médica para ver se aquilo é insônia mesmo, não tem uma outra doença, né? Que o tratamento seria diferente. E tendo um diagnóstico, a gente dá seguimento ao tratamento aí. Terapias comportamentais, higiene do sono, né? A gente tenta ver o que está acontecendo para resolver o problema da pessoa, né? Muito bem. Obrigada também, Luciano, pela sua presença. Obrigada, Adriane, mais uma vez. E vocês são convidados a voltar outras vezes aqui no Manhã Viva. Muito obrigado, obrigada. Estamos à disposição. Muito bem. Obrigada a você que esteve conosco. Um beijo no coração e, ó, uma boa noite de sono, hein, gente? Agora não, mas depois, à noite. Se prepare, prepare bem a caminha, toma um chazinho e vai para a cama. Um beijo e até amanhã. E amanhã você tem que estar bem esperto para assistir o Manhã Viva, hein? Espero você. Até amanhã, se Deus quiser. Tô com Deus. Hoje eu tô com tudo. Tô com Deus. Deus pra todo mundo. Tô com Deus. Hoje eu tô com tudo. Tô com Deus. Deus pra todo mundo. Meu ponto seguro... Canção novaplay.com Assine já! Tô com Deus.